Portugal vai poder respirar de alívio em 2016. A garantia foi deixada pela Ministra das Finanças durante a apresentação do Programa de Estabilidade para os próximos cinco anos. Segundo Maria Luís Albuquerque, as previsões apontam para que o objetivo de médio prazo de um déficit estrutural de 0,5% seja atingido já em 2016, um ano antes do acordado com Bruxelas. Na prática, Portugal deixa de estar debaixo da fiscalização apertada da Comissão Europeia. O governo reviu assim em baixa os valores do déficit estrutural previsto para este ano para 0,9% do PIB, três décimas a menos que o antecipado. Até agora, o país estava obrigado a um ajustamento mínimo de cinco décimas por ano. Com as novas previsões, o governo terá de fazer um esforço de 0,4% entre este ano e o próximo, cerca de 760 milhões de euros. O Executivo continua a apontar para um déficit de 2,7% do PIB para este ano, com uma redução gradual até 2019, ano em que o governo espera obter um excedente orçamental de 0,2%. Sob o escrutínio de Bruxelas, vai continuar a redução da dívida pública. Segundo a ministra das Finanças, o indicador vai começar a baixar este ano. O objetivo é chegar aos 107,6% do PIB em 2019. Uma previsão mais otimista que é do Fundo Monetário Internacional, que espera que a dívida do país fique acima dos 120% até ao final da década.